Oiê, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero dar uma dica pra você que tá vindo aqui pros Estados Unidos passar uma temporada em uma casa, um apartamento de aluguel. Bom gente, se você não me conhece, seja muito bem-vindo, meu nome é Marcela e eu moro aqui nos Estados Unidos. Eu sei que muita gente, principalmente quem vai pra Orlando, acaba pegando uma casa de aluguel de temporada, um Airbnb, e a maioria das pessoas vem com criança. Nem todas essas casas tem todos aqueles utensílios e brinquedos e coisas que uma criança precisa. E trazer na mala acaba complicando, acaba saindo caro o peso de mala, enfim. Ainda mais que agora o limite de peso da mala acabou a mamata pro brasileiro, não é mais os 32 quilos que a gente tanto amava, né? Então eu quero dar uma dica de dois lugares que você pode encontrar coisas como brinquedo, cadeirão, até carrinho de bebê, super baratos, que são ou usados, ou de caixa aberta, ou de um lote que alguém comprou grande, pra você não ter que trazer do Brasil e nem quebrar o seu banco. Bom gente, o primeiro é um aplicativo que você tem que baixar no seu celular que se chama OfferUp. Vou deixar o nome aqui. OfferUp. Nada mais é, é muito parecido com o mercado livre no Brasil. A diferença é, você coloca exatamente o CEP ou a cidade onde você tá, e quanto você tá disposto a dirigir, vai ser em milhas, pra você, e coloca lá o que você tá buscando. Vai te dar várias opções. Essas opções não são de lojas, a maioria das vezes são pessoas vendendo ou item que tá usado, tem lá a foto, se tem algum defeito, se tá sujo, vai tá tudo mostrando direitinho. Tem gente que compra container, grandes lotes. Quando a Toys R Us fechou, a Toys R Us e a Babies R Us fechou aqui nos Estados Unidos, muita gente foi lá e comprou uma quantidade absurda quando tava tudo na promoção, e aí vende através desse aplicativo. Então se encontra de tudo que você possa imaginar. Até acho que animal de estimação tem gente que coloca lá, quem vende filhote, enfim, não vem ao caso. Mas, se você precisar de cadeirão, carrinho de bebê, até se o seu filho ainda é pequenininho, você tá vindo pra Orlando e você precisa daquelas cadeirinhas, você consegue achar a gente coisa por 10, 5 dólares. E a pessoa vai colocar lá o preço. Se a pessoa não aceitar uma oferta, vai lá, tá escrito que o preço é firm, ou seja, é firme, você não pode negociar. Ou você pode fazer uma proposta e falar pra pessoa, sei lá, ela tá pedindo 20, você oferece 10 dólares e você consegue negociar. O negócio não é através de e-mail, tá? A comunicação é através do aplicativo, então você vai entrar em contato com essa pessoa e você vai trocar mensagens ali. A pessoa pode não te responder, tem gente que posta e desaparece, a pessoa pode te responder instantaneamente, demorar algumas horas. E a única coisa que tem que tomar cuidado é, a maioria das vezes você vai encontrar com essa pessoa. Então você vai negociar, se você fechar o negócio, olha, eu quero comprar, você vai perguntar pra essa pessoa onde a gente pode se encontrar e ela vai te dar o endereço. O meu conselho, o meu de conselho é, tenta marcar num lugar público, toda vez que eu encontro com alguém a gente marca numa Starbucks ou em frente de um lugar bem movimentado. E aí chegando lá, vocês já sabem o valor, enfim, é aquela troca que parece meio que o mercado negro, mas é super legal. Tem também a opção de você comprar e pagar pra ser entregue no seu hotel, na sua casa, mas com certeza sai mais barato você encontrar com a pessoa. Aí também, né, não precisa falar que se você tiver com mais de uma pessoa da família, assim, é legal você encontrar, não vai sozinho, né, porque nunca se sabe quem que a gente vai encontrar por aí e já o seguro morreu de velho. Então vai num lugar público e não vai sozinho. A segunda opção pra você achar coisas baratas, mas aí nesse caso, com certeza, 99% da chance de ser usado é no Goodwill. Também vou deixar o nome aqui pra você. Goodwill nada mais é do que um lugar onde as pessoas vão doar os desapegos dela. Tem até drive-thru, como tudo é prático aqui nos Estados Unidos, você não precisa nem descer do carro pra doar aquela sua sacola de roupa, sapato, brinquedo, enfim, tudo aquilo que você quer desapegar. Você simplesmente para o carro, joga lá numa cestinha, e aí eles vão reorganizar, limpar e vão colocar numa loja. Aliás, se você quiser, já deixa um comentário aqui pra mim, se você quiser eu levo você pra passear lá pra você ver. Tem de tudo, tem cacareco, tem coisa pra casa boa, tem roupa, tem sapato, tem brinquedo. Pode ser que você não encontre nada, como pode ser que você encontre muita coisa boa. Então, se você estiver numa cidade grande, com certeza tem um Goodwill, um ou mais Goodwill. Então, coloca lá no Google, vê a distância, e se você achar que valeu a pena pra você, que vale a pena, e você tá com medo de usar o OfferUp, dá uma passadinha lá que, de repente, aquilo que você precisa, sei lá, berço, pack and play, cadeirão, a cadeirinha, enfim, você consegue encontrar lá, e aí depois é o tipo de coisa que você pode deixar nos Estados Unidos, que não vai te fazer, não vai te dar dó de ter quebrado o banco, você pagou pouco, deixa na casa, ou devolve pro Goodwill, desapega lá também. Se gostou dessa curiosidade, desse tipo de informação, já deixa uma curtida aqui pra mim. De novo, se você quiser que eu leve você pra passear lá no Goodwill, deixa um comentário aqui pra mim, que eu vou adorar fazer um vídeo mostrando tudo pra vocês, mostrando desde o drive-thru, o desapego, até um passeio na loja aqui de Las Vegas, que é onde eu moro. Se conhece alguém que tá vindo pros Estados Unidos pra passar uma temporada, e de repente precisa saber dessa informação, já compartilha esse vídeo. E se eu te ajudei, eu vou te pedir um favor, me ajudar. Por favor, se inscreve aqui no meu canal. Tchau! Tchau!